A competição aconteceu no Campus 2 da Universidade Federal de Goiás. Envolveu alunos de ensino médio de todo o estado. Essa equipe de Anápolis venceu na categoria de melhor design de robô. Da montagem à produção, tudo foi feito pelos estudantes, que usaram peças, motores, sensores e computadores para criar uma máquina inteligente. A pista simulou o resgate de vítimas de uma tragédia, com obstáculos que deviam ser evitados ou superados. O infravermelho, que é esse sensor, ele sente a proximidade. Daí, através dele, quando ele sentir algo próximo, a gente consegue desviar de um obstáculo como uma caixa de leite que estiver na arena. Além de ele ajudar também quando a gente sente a parede na área de resgate, para ele sentir, virar e deixar as vítimas. A matéria robótica já faz parte da grade curricular da escola há dois anos e tem sido uma das preferidas dos estudantes. O professor Marcos Vinícius foi quem percebeu o talento de alguns e decidiu propor o desafio do campeonato estadual. Foi onde a gente fez essa segunda tentativa esse ano e nos destacamos no quesito design de robô. Foi a equipe que tem o melhor design de robô do estado no ano 2017. A equipe agora quer buscar o primeiro lugar em outras categorias. O próximo campeonato está marcado para setembro do ano que vem. Enquanto isso a gente vai treinando lá todos os sábados para ir melhorando o robô e até lá a gente vai programando, tentando melhorar até que na próxima competição a gente ganhe uma posição melhor. A aula de robótica é muito interessante e instrutiva, mas o objetivo aqui não é tornar esses adolescentes vencedores de campeonatos, e sim vencedores na vida. Além do objetivo de vencer, acima de tudo está o trabalho em equipe, aprender a escutar o outro, ter paciência, e isso são coisas que a gente vai levar para a vida toda, porque sempre vamos ter obstáculos, assim como na competição, que com essas coisas conseguiremos vencer. A gente vai levar para a vida toda,